Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Piramide Red. Sim, finalmente, depois de muito tempo que eu não trago um videozinho com ele, eu falei que ia trazer um monte. Mas geralmente o meu intuito de quando lançou eu queria trazer bastante video com ele, mas acabou que eu não gostei do Piramide Red. E acabou que eu não me toquei, que eu não trouxe mais nenhum video com ele desde que ele lançou. Eu trouxe acho que uns dois ou três no máximo vídeos com ele aqui no canal. E tamo aqui, tá bom, trazendo um videozinho exclusivo novo pra vocês aí. Fechou com o nosso Piramide Red aí. É, ele é um dos killers que eu menos sei jogar, porque eu não jogo muito com ele, é muito raro jogar com ele na real. Mas eu trouxe duas partidinhas bem legais, foram bem desafiadoras, porque eu não sou tão experiente com esse killer. Mas eu consegui fazer bonito e vocês vão gostar muito das partidas, velho. E eu tô aqui com essa build, tá bom, que é a buildzinha aí que eu usei pra ele nesse videozinho. Eu achei que ela funcionou muito bem, eu não tinha testado ela ainda e gostei muito dela. E essa build consiste no... Barbecue em Chile. Toda vez que engancha um survival, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos. E ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de bloodpunts. E uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadowborn, pra aumentar o meu campo de visão. Eu tô rindo, porque se remisou muito nas minhas lives, que eu sempre uso esse perk nos killer tudo, né mano? Quase em todos os killer eu uso. É porque é um perkzinho delicioso de usar, ele aumenta o campo de visão, tem a visão mais ampla do mapa, assim. Eu acho uma delicinha aí também eu usei no Pyramid Red, porque... Porque sim, esse perk é legal, tá bom? Não me julgue, velho. Aqui eu vou com o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack num total de 8 stacks. E caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks, tá ligado? Basicamente eu consigo limpar a minha arma mais rápido depois que eu dou a gente de alguém. Pra tipo, dar um hit e já voltar rapidamente, já conseguir dar outro hit ou tacar o pano dentro do cara, então... Funciona bem esse perkzinho pro Pyramid Red, e daí foi ele que eu usei nesse vídeo, fechou mano? E aqui eu vou com o Corrupt Intervention, tá bom? Que basicamente, quando começa a partida, são escolhidos aleatoriamente pelo mapa, 3 geradores. E esses 3 geradores vão ficar bloqueados por 2 minutos, tá bom? Então, ele é bom pra você counterar, porque no início você vai precisar patrulhar só 4 geradores, então... Acho que esse perk é um dos melhores pra você counterar de Enrush, ele é importantíssimo pra você não tomar gêneros da partida, então. Ele funciona muito bem, e funciona muito bem pro Pyramid Red também, fechou mano? Pra primeira partida eu vou aqui com o Burning Man Painting, tá bom? Que basicamente, quando eu dou o hitzão, né? Quando eu taco o bagulho pelo chão, assim, nos caras, ele vai mais longe, então... Esse addonzinho funciona bem pra ele. Com o bando com o Wax Doll, que basicamente é a mesma coisa, então... Acho que os dois estacam, e aí ele vai muito mais longe o dashzinho do poderzinho dele, então... São os dois addons que eu mais gosto de usar pra ele, fechou mano? E pra segunda partida eu vou aqui com o iridescente, Sea of Metatron, que basicamente... Quando eu boto alguém na gaiola, eu consigo ver a hora de todo mundo por 6 segundos, então... É um addonzinho bom. E aqui com o Obsidian Goblet, que quando eu tô com a faca, com a espadão, a faca é complicado, né? Com um espadão assim no chão, eu não tenho raiz de terror. Então se eu andar carregando a espada no chão, os caras não vão saber que eu tô chegando, então... Pode funcionar bem se eu usar a estratégia certa pra isso, pode ser bem legal, mano. E pra primeira partida, também eu vou aqui com o Ebony Mori, tá bom? Pra poder mementar os caras, acho que o memento dele é bem legalzinho, então... Não vou usar de forma ultra high, vou mementar no terceiro gancho, mas acho legal usar, vamos ver como é que se sai, fechou mano? Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Mano, caiu um dos mapas que eu mesmo não gosto no jogo, com um dos killer que eu mesmo não gosto no jogo, mano. Vamos ver como é que a gente se sai nessa pemba, mano. Só bora, vamos tentar fazer uma gameplay legal. É difícil pegar uma gameplay legal com esse pembo, mano, não dá, mano, tá ligado? Essa pembo, eu já vi um cara aqui, ele já tá correndo pra caralho, eu vou dar a volta por aqui, mano. É que ele não sabe que eu vi ele de fato, então... É, exatamente, daí ele não vai conseguir... Nice, é a obsessão, não vou conseguir pegar a stack agora, mas e a vida, né, mano? Tentar pegar ela com poder, ou beitar ela, velho. Esse killer aqui eu sou muito inexperiente com ele, mano, já sei jogar mais de deplage que com ele, velho. Não dá, tá ligado? Fazer assim, ver se ela faz alguma coisa... Ela só foi retão mesmo, né? Vou dar a volta por aqui, então, nem usei o... Nossa, eu achei que ela ia atacar, ela usou dead hard, velho. Pode crer, mano. Tá, já tomei um gerador, mano. Você tá louco, velho. Isso foi muito rápido, mano. Esse gerador foi muito rápido, velho. Meu Deus, meu Deus. Calma, então. É só olhar pra baixo, mano, não tem erro, velho. A lenda, mano. Aqui, velho. Tem um cara aqui, ó. Eu te vi, minguinho, tá achando que é festa, mano? Será que vão salvar ela já? Não, ok. Bom, o cara correu pra lá, vou tentar pegar ele aqui, mano. Nossa, mas... Tá vendo? Esse poder dele não pega de jeito nenhum, velho. Eu posso tacar o quanto eu quiser. Não vai pegar, ó. Presta atenção, ó. Viu? Não pega, ó. Ó, vou tentar de novo. Ele tá encurralado aqui, ó. Aqui, ó. Ó lá, viu? Não vai pegar. Ó, de novo. Vamos ver, ó. Presta atenção, presta atenção. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Não, agora não deu mesmo. Tá, foi! Pemba! Essa pemba não pega, tá ligado? Acho que ele me odeia, mano. Fala pra você, velho. Eu tô te dizendo pra você, mano. Não, mas relaxa. A gente usou de uma forma burra também, né, mano? Vamos concordar aqui, né? Que foi de uma forma burra, velho. A lenda. Mas ali não valia a pena usar o poder dele, não. Era só batendo. Ele tava encurralado, né, mano? O poder geralmente se usa quando o cara vai pela janela, sei lá. Vou pro pallet. Beleza. Só o bora, amiguinho. Agora eu vou... Acho que eu vou baitar ele. A não ser que ele pule a janela ali, né? Mandar IGG, mano. Ele vai pular, velho. Bad hard. Não, aí eu usei errado, velho. Eu achei que ele ia vir pra esquerda, tá ligado? Por isso que eu usei o bagulho, mano. Eu sou uma lenda. Dá pra pegar ele aqui. Aê, caralho. Agora usamos certo. Usamos bem rápido. Ele não teve nem tempo de reação. É assim que usa, mano. Tá ligado? Tem que saber usar na hora certa o negocinho. Bom, só bora, amiguinho. Terceiro ganchinho já. A gente tá muito bem, velho. A gente tá muito bem na partida, mano. Pelo incrível que pareça, velho. Só bora, mano. Só bora que eu tô aquecendo. Primeiro do dia aqui, tá ligado, mano? É complicado, velho. Daqui a pouco eu vou abrir live aqui, tá ligado? Pô. Primeiro do dia eu tenho que treinar pra live, né, mano? Até parece que eu treino pra live, né, velho? É só quando eu vou gravar mesmo, mano. O cara correu pra cá, só que ele já sumiu. É, alguém tá indo salvar ele, né? Porque eu vi o corvo voando. Exatamente, velho. Ela não pode ser obsessão. Sem reação? Não, ele teve reação, droga. Uh! Agora sim. Agora eu vi firmeza, mano. Eu já posso dar mole nele. Ele vai usar o DS. Eu não vou dar mole agora, não. Senão vai ser a coisa mais ridícula do mundo, né, velho? Pelo amor de Deus, né, mano? E tava o David aqui com a lanterninha. Que eu ouvi a lanterninha dele, hein, mano? Eu ouvi, velho. Ele tá aqui, né? Nossa senhora, ok. Ah, veitado, amiguinha. Quem diria eu fazendo essas play com pirâmide? Só bora, velho. Caraca, eu quebrei a palha agora e não voltou pra 12 FPS, hein? Que milagre é esse, velho? Ok, mano. Acabaram mais um virador. Ok, foram dois ainda. Tá bom, velho. Tá bom, é a vida. Ela vai camperar a palha. Será que ela vai reta? Acho que ela vai reta. Não, ela camperou. Então é que ela tá mal. Essa palha aqui é muito ruim. É só dar um baitzinho que o cara já cai, mano. Também ela pode dar mole nela, mas eu não vou. Tá, é... Todo mundo tá com um gancho, né? Tirando um cara. Tem três pessoas com um gancho só. A Nia vai pro segundo agora. Tá, tem que marcar isso pra conseguir dar uma olhada no cara de buenas, mano. Só bora. Engancha ela. O cara explodiu coisa aqui, mano. Então ele tá aqui, exatamente. É a magzinha aqui, ó. Droga. Ela tem sprint. Eu queria acertar rapidão, mas não deu tempo, não. O complicado da obsessão é que eu tenho que ficar acertando o poder na obsessão, mano. E eu não posso ficar usando o poder dele sempre, tá ligado? Por que a mãe vai desviar? Aê, pegou nela. Nice, cara. Que isso? O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Me inspirei pro vídeo, velho. O que é isso, mano? Eu já acertei... Eu já acertei tudo nessa partida do que eu acertei na minha vida inteira, mano. Vem cá, amiguinho. Ela vai ter DS também, né? Porque ela acabou de sair do gancho. Óbvio que ela tem DS. Não tem porque entrar no armário. Ué? Tá, então eu não vou matar ela não, senão vai ficar um bagulho muito ridículo, mano. Vou deixar ela no chão e vou atrás do cara aqui, velho. Liga aqui pra ele tentar desviar alguma coisa. Ip. E abaixo. Toma com seis stack do save the best, mano. Só bora. Eu acho que a Nia errou o DS, sabia? Droga. Ele foi pra esquerda, velho. Eu achei que ele não fosse desviar agora por eu ter dado bait antes, tá ligado? Só que ele mesmo assim desviou, velho. Já que ele desvia de tudo, é só ligar assim, ó. Que eu faço ele desviar, ó. Eu consigo uma distância bem menor dele. Ele tinha 10 de rádio, só que mesmo assim eu consegui pegar, mano. Não tinha um cara aqui, tá? Ele correu por aqui, né? Pode crer. Mesma coisa com ele, né? Mas sim. Acertamos mais um. O que que tá acontecendo, velho? Agora eu vou pegar o David. Quero ver ele vir salvar. A não ser que tinha um cara aqui atrás de mim, né? Aí GG. Acabou a minha vida. Não tem, não. Foi só pra garantir, mano. Porque se o cara vir, dá pra dar o hit. Pô, vai que ele salve. Pelo menos eu consigo um hit, tá ligado? Não tinha ninguém não. Olha a Niazinha aqui, a lenda. Tudo bom, Dead Hard. Pô, aí tu pediu, né, Nia? Já vai morrer diretão, ó. Calma. Ela quitou. Só que eu consegui matar a tempo. Olha esse killer, mano. Tipo, quando o cara já morre no gancho, eu passo simplesmente... Bum! Acabou. Morreu, tá ligado? É muito bom. E ela quitou também, mas no whatever, né? Ela já ia morrer de qualquer forma. A lenda correu pra minha direção, mano? Tá achando que é festa a mina, velho? Ok, mano. Agora os caras... Será que tem a gente por aqui? Eu sei que eles vão salvar aquele cara lá. Não tem nem porque não salvar, né, mano? Ir, estranho. Será que eles estão em gen? Mas não faz sentido eles estarem em gen, mano. É meio arriscado eles ficarem em gen agora, velho. É, eles estão em gen. Ok, mano. Será que estavam os dois aqui? Ou estava sozinha? Ah, não é mais obsessão não, né? É perfeito, então, mano. É exatamente ela que eu quero, velho. Só bora. Queria que ela pisasse no meu negócio pra eu mandar ela pra gaiola. Eita, amiguinha. Aí é a lenda, né, mano? Aí é a lenda. Bom, ok. Já que ela fez caquinha, né? Estou com oito stacks, mano. Se tu se travar depois de um hit, cara, com oito stacks, já era. Já morreu, tá ligado? Já perdeu, velho. Agora eu vou ver os outros dois do Marbiquinho, né? Porque eles vão estar se relando lá, se pá. Não? Então eles estão... Ah, não. Eles estão se relando, sim. Estava bem atrás do Geradu, mano. Geradu anula totalmente a hora dos caras. Uma doideira, mano. É bom. Bom counter de Barbecue giradores, velho. Se catar o Geradu no Barbecue é bom. Não que eles tenham feito de propósito, né? Batendo ele no malzinho. Agora eu vou tentar usar o poder, vai. Ah, ele se travou. Se não ia pegar, droga, velho. Ele se travou no bambu, mano. A lenda, velho. Hello? Dead hard? Aqui eu pego, hein? Ooooooh! Ooooooh! Mano, essa foi aqui o mais ridícula da minha vida, velho. Eu juro pra vocês. A down mais ridícula da minha vida foi essa, mano. Morizão nele, então. Porque ele já morre no gancho, né, velho? Essa down, mano. Muito bonita. Olha essa skin, mano. Olha essa skin, mano. Eu comprei essa skin. Eu só animei de fazer vídeo com ele porque eu comprei essa skin, mano. Eu comprei justamente pra eles. Pra animar e jogar com ele. Viu pra vocês, mano? Que eu não aguardei ele, velho. Mas até que a partida tá muito boa, mano. Já que eles se rilaram. Eu não lembro onde é que eu enchei o cara, mano. Ah, foi pra cá. Foi pra cá. Olha, lembrei. Lembrei. Então eles vão correr pra que ele venha lá. Ou eu vou ver eles aqui, exatamente. Não, eu tentei fazer rápido. Só que ela tinha sprint e não tinha como, mano. Triste vida, velho. Vem cá, amiguinha. Aqui tem palha, a gente tem... Nossa! O que que tá acontecendo, meus amigos? Ah, achei que ela ia pra esquerda, droga. Caraca, que hit lindo que eu dei ali, mano. Foi muito predict, mas deu bom, velho. Só bora, mano. Perfect. Agora eu vou tentar pegar nela o poder de novo, hein. Com o poder de novo. Só bora, mano. Ou eu só baito ela. Ah, pra onde ela correu? Ah, tá. Ah, droga. Eu tenho que... Eu não posso fazer isso também, né? Que é muito óbvio. É muito fácil desviar, mano. Foi o seguinte, agora eu vou baitar, já que eu tô todas as vezes dando hit, ó. Toma. Ah, agora ela não desviou. Ué. Aê, carai, conseguimos, mano. Vou mandar ela pra gaiola, vai. Vai embora, amiguinha. Poderia dar mole nela, mas ok. Nice, foi pra gaiolinha. Eu não sei onde a gaiola nasce. Infelizmente, não dá mais pra saber. Eles tiraram isso do pirâmide, mano. Hum... Agora o cara vai sovar ela na gaiola, né? E vai me notificar. Aí sim que eu notificar, eu vou direto, tá ligado? Ué, eu tô ouvindo ela. Ah, ela tá aqui. Caramba, ela tá aqui, velho. Que doideira. Carai, velho. Ok. Eu tinha visto que se ficar perto da gaiola há muito tempo, a gaiola muda de lugar. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é verdade, mano. Será que a gaiola vai mudar de lugar se eu ficar muito tempo perto dela? Olha! Olha! Nossa, eu nunca tinha visto isso, mano. Que doideira. Olha isso. É anti-camperagem, mano. Realmente, eu nunca vi isso acontecer, mano. Que doideira, velho. Maneiro. Agora eu não faço ideia de onde ela tá, mano. Agora eu não faço ideia, velho. Caramba, mano. Ah, o cara aqui? Caraca! Ele tá campeando a hatch, mano. Nossa, quase que pegou. Eu queria que ele pisasse no negócio, mano. Nossa, mas não pega nunca essa pipa, mano. Ele vazou daqui ou ele ficou aqui? Nossa, ele realmente ficou aqui, velho. O bagulho não pega nunca, mano. Eu tô tentando só de sacanagem mesmo, mas eu acho que não vai pegar nunca, não, velho. Ele desviando, ele desviando. Ih, caralho, se prendeu todo. Ele sabe onde tá hatch. Ele sabe onde tá hatch. Ele não tá indo pra hatch, mano. Graças da chamba. Ué, ele esqueceu onde tá hatch, mano. Mano, eu quero deixar você estar com poder. Deixa você estar com poder. Deixa eu ser feliz, mano. Ele vai ser feliz, velho. Por favor. Morre. Não, então eu vou matar ele agora, velho. Então ele vai chegar na hatch, mano. Sai fora. Sai fora, mano. Eu posso... Ah, não. Eu tenho um mole só. Caralho, mano. Os caras não deixam nem eu ser feliz usando o meu poderzinho, tá ligado, velho? Morre, então, amiguinho. Me irrita, não. Toma. GG, mano. Partidinha boa até, velho. Você viu que eu sou ruim com ele, né? Mas até que fiz uma pele legalzinha. Foi uma boa partida, mano. Que milagre é esse, velho? Ah, então bora pra segunda partida, mano. Sem mais enrolações, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Esse mapinha aqui... Ele até que não é ruim pro pirâmide, não. Mas... Os caras conseguem me ver sempre, né, velho? E as plays com ele são, tipo... Atrás de parede e tal, que o cara não sabe que eu tô dando bagulho. Mas ok, né, mano? É a vida, velho. Só bora. O cara já tá correndo pra caralho já. Vou tentar chegar nele o mais rápido possível, meu irmão. Bora aí, vim. Já vou ligar aqui. Ele vai desviar. Não, ele só subiu mesmo. Ah! Mano, eu não entendo. Eu não entendo isso no pirâmide red, tipo... Eu ativo o negócio, daí eu taco. Só que se eu estiver num lugar meio alto, ele não dá o bagulho. É mó estranho. Bom. Ih, cara. Se travou todo isso. Eu nem ia ficar nele, mas agora que ele fez isso, mano. Nossa, mas não pegou, velho. Ele já tacou a palete. Meu Deus, mano. Try hard. Eu não vou nem quebrar essa palete aqui, não. Eu quero pegar ele mais rápido, velho. Eu quero pegar ele bem rápido. Ele vai voltar pra cá, se pá. Não. Aí ele voltou mesmo, ok? Aqui, aqui ele tá morto, mano. Só bora. Nossa, não pegou. Não pegou. Porque eu troquei os addons, velho. Daí não pegou, mano. Eu tomei o gem, velho. Nossa senhora, meu irmão. Nossa senhora. Acho que eu não vou mais ficar nele, não, viu, mano? Tomei o gem com corrupt, mano. Aqui não tem como desviar, né? É impossível desviar aqui. Não tem como, velho. Já pisaram no meu negócio? Ok. Vou só pegar ele aqui e vou enganchar, mano. Duas pessoas pisaram? Que delícia, mano. Só bora, velho. Então tem duas pessoas por aqui, mano. Então eu não vou ver ninguém no barbecue, né? É. Ok. Ah, os caras tão aqui no gerador já. Beleza. Melhor obsessão? Ah, droga. Eles viram pra esquerda. Não faz nem sentido, velho, né? O cara batendo ele normal. Ah, vou bater. Bater normal. Com o poder de perto é muito difícil, mano. Eu também tô só com o meu stack, então tá suave. Eu vou descer por aqui, mano. Yepi. Exatamente. E agora vai querer pra lá pra ele, daí ele morre. É. Aí é só beitar, né, mano? Que ele não tinha opção nenhuma. Ah, eu posso botar ele na gaiola. É isso que eu vou fazer, mano. Ah, não vou botar ele na gaiola ainda não. Eu vou enganchar pra poder pegar o barbecue e a stack. Depois eu boto ele na gaiola, mano. Só bora. Agora, amiguinho. Porque ele ainda fica com o bagulho, então tá suave, tá ligado? Um belizuma, velho. Deixar ele então. O cara tá aqui falando. Gente, tá, exatamente. Ele saiu agora porque ele viu que eu ia voltar, né, mano? Na real eu nem ia, só que eu pensei agora em voltar. Ele pisou no negócio de novo, né? Ele já tava pisado já, então tá suave. Vou pular aqui que ele pode vir por aqui, mas acho que ele vai reto. É só pra garantir mesmo. Vou ver ele respirando, mano. É, exatamente. Bom, aqui tem pallet. Não tem pallet aqui, tá? Eu vou ligar o bagulho. E eu vou sair tacando. Ah, não chega não. É porque eu não tô marcado com a dom de range, né, velho? Aí ele não chega nunca. Ok, beitado. Só bora. Primeiro hitzinho nele. Ele vai voltar pra pallet? Vai, velho. Não, não vai não. Uh, nice, velho. Ele tá na pallet não, então eu vou pegar ele mesmo. Perfeito, velho. Acho que eu não fosse acertar, mano. Nice demais. Só bora, velho. Agora eu vou enganchar ele aqui, pegar a stackzinha dele. Já salvar aquele cara lá. Só bora. Eles não conseguem sair da bigulhância lá. É, mas só se eles tirarem alguém da galera, eles conseguem sair desse efeito, tá ligado? Ok. Estão quase acabando o gem, mano. É, tá 40%, mano. Ah, se tivesse que o outro a dom tinha chegado nele, mano. O outro vai voltar, né? Não, não voltou. Que estranho, velho. É, agora eu tenho que acostumar, porque eu só uso o outro a dom, mano. Esse dois aqui, ele... Ele veio pra cá? Não. Ah, ele tá aqui sim. Ok, mano. Nice! Meu amigo, que que é isso? Que que é isso, mano? Não vou pegar ele... Não vou botar na gala ainda. Eu vou deixar pra botar na gala... Eu vou deixar pra matar ele. Tipo, quando ele... Tipo, se ele for salvo na minha frente, eu posso simplesmente matar ele agora. Não precisa nem do DS, tá ligado? Ok, acabaram mais um gem aqui. Nossa, tava 0%, agora já acabaram. Acertamos ele, perfeito. Que que tá acontecendo, mano? Que que é isso, velho? Ok. Vou ligar o negocinho aqui. Ele... Deu a volta? Ah, morreu. Ele foi desviar. Dead hard. Ok, miguinho. Ó, bora. Agora é a primeira desse cara no gancho, né, velho? Tô gostando da partida. Tô gostando, mano. Só bora. Vou passar pela palha, porque eu não sou louco, mano. Ai, meu Deus do céu. Que medo que dá pra passar pela palha, mano. Ok. Agora vamos ver os caras no barbecue. Suave. Aquele cara lá se rilou. Eu quero a obsessão agora. O save the best agora vai ser meio que inútil, né? A obsessão é que meio que foi focada. Eu sempre achava o cara. Ok. Vamos tentar farmar stack aqui, né, mano? Só bora, meu irmão. Agora eu vou ligar aqui o poderzinho. Suave. Nice. Ele não esperava por isso, mano. Ele não morre ainda, né? Tá, então eu vou só pegar ele mesmo. Perfeito. Já que eu vi que ele não desviou, então era só ligar o poder, tá ligado? Passar pela parte de novo, eu sou muito louco. Meu Deus do céu. Tamo safe, tamo safe, velho. Meu Deus. Ok. Agora vamos salvar esse cara aqui. Ele tava vindo salvar, né? Pode crer. Eu fingi que eu não vi o doitinho. Ele vai querer me levar pra outro canto do mapa. Não faz sentido. Eu tenho que achar o outro cara que quer vir salvar os outros. Tem que achar o outro cara. Não faz sentido naquele doitinho, né, velho? Tem que manter a pressão do mapa por aqui, mano. Deixar salvar eu vou, só que não vou me embora pra sempre, né, mano? Aí ele vai querer salvar esse cara aqui por causa do struggle. Beleza. Ele tinha borrow time, pode crer. Eu não vou deixar ele salvar esse cara aqui. Nice. E agora ele já morre, mano. Só bora. Só matar ele, velho. Perfeito. Desesperou muito, desesperou muito, mano. Porque, tipo assim, se ele me leva pro outro canto do mapa, agora eu iria. Porque eu tô perto dele, tá ligado? Só que ele quis salvar, assim, a... Como quem não quer nada, aí é a lenda, né, mano? Ok, agora sim eu vou deixar salvar aí um cara lá. Ok, vamos no doit, então. Vamos no doito, velho. Ó, bora. Se eu ver ele entrando, quer dizer que eu vou conseguir. É, eu vi ele entrando mais ou menos. Beitado. Só bora. Deu de cara ali, vai ter que tacar, né, velho? Não teve dó da palha de dar cheque, mano. E o outro cara não foi salvo, velho. What the fuck? Então eu tenho que tentar fazer esse Dwight e pisar no meu bagulhinho, mano. Será que eu consigo? Ele vai querer me loupar nessa palha de se pá? Não, ele vai pra outra ali. Tá, daí eu só... Tomara que ele não taque logo agora. Ah, ele tacou, mano. Bravo. Ok, mano. O outro lá se matou no gancho que ninguém salvou o cara. Lenda, né, velho? A lenda. Era só o cara ter salvo, mano. Tá longeão do gancho, tá ligado? Não faz nem sentido. Ele tá por aqui? Eu não sei se ele tá aqui ou se ele foi reto. Ele foi reto, né? É porque eu não tinha visto o rádio dele por aqui, mano. Ficou meio que fraco. Eu achei que ele tinha ficado ali, mano. Achei que ele tava ali com o Iron Will, tá ligado? Agora ele pegou muita distância. É assim que eu jogo contra o pirâmide, velho. Tem que pegar muita distância, mano. Só que se eu conseguir cortar essa distância dele, ele tá morto, tá ligado? Ele não faz ideia que eu sei onde ele tá. Perfeito, mano. Perfeito, velho. Eu cortei o caminho ali, consegui chegar nele e ele nem reparou, mano. Nice pra caralho. Só bora, velho. Beleza, amiguinho. Só vai. É a segunda dele, né, velho? Só que ele não tá bigolhado. Infelizmente eu não consegui bigolhar ele, velho. Triste vida. Vou botar o bagulhinho aqui, que pode ser que eles usassem essa janela aqui pra quando forem fugir de mim. Vou botar nas palhas agora também. Eu não vi outro cara no barbecue, né? Então ele vai salvar ele. Ele tá ali por perto. Então eu só vou botar o bagulhinho na palha aqui por enquanto. Porque se eles forem vir pra cá, né, GG, mano. Se alguém for usar esse loop aqui também, ó. Eu posso botar aqui em cima, ó. Nice. É bom deixar ele bigolhado, velho. Ah, o cara se matou, mano. É, ele achou a hatch. Ele achou a hatch. Ele tava em cima da hatch. A gente vinha sem mais a blefe. Ele só falou, ah, tô acima da hatch. O cara se matou e GG, mano. Mas então tá aí, gente. Desculpa aí se eu jogo mal com o Skilla, tá bom, velho? É que eu não gosto muito dele, mas aí vocês queriam muito vídeo com ele. Então eu trouxe aí. Foram partidas bem legais. Eu também não trairia partida chata. Foram bem legais de jogar aí. Espero que vocês tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí